E aí, gente? Opa! E aí, tudo bem com vocês ou não? Paz do céu, vocês querem ficar mais produtivo? É isso mesmo? Quer trabalhar mais também ou não? Só no começo. Só no começo. É porque quem é mais produtivo, essa pessoa vai acabar trabalhando menos. Como assim a pessoa mais produtiva trabalha menos? Quanto mais otimização, automação, quanto mais procedimento, quanto mais treinamento, quanto mais maturidade, menos trabalho. Sempre vai dar menos. Essa é a grande inteligência. Vocês que estão aqui, às 10 horas da noite, eu vou interromper a transmissão ao vivo e vou continuar só com os alunos para a gente entrar no assunto da noite. Então, vocês vão continuar aqui no presencial. E quem estiver assistindo, vai assistir algumas pílulas até às 10. Às 10, só quem comprou o produto como o Reinar na Inteligência Emocional, que vai continuar, vai estar lá na plataforma X-Grow. E quem estiver aqui assistindo. Então, aproveita para você assistir esse pedaço. Quero agradecer ao UOL, era para eu estar dormindo nessa hora. Eu prometi que eu ia fazer um milhão de reais e acabei fazendo dois. Fazer o quê, né? Esse é um negócio muito ruim, quando a pessoa mexe com quem está querendo dormir, às 10 horas da noite, dá tudo errado. Então, nós vamos começar uma jornada hoje. Essa jornada, você que quer assistir aqui no presencial, você vai vir. Eu vou ficar esses sete dias diretos falando sobre esse guia prático de Reinar na Inteligência Emocional. Pablo, o que é a Inteligência Emocional? Antes da gente entrar no assunto aqui. Você vai escrever assim, ó. E é Inteligência Emocional. O que é essa Inteligência? Inteligência é um conjunto. Inteligência são decisões, são percepções, são sentimentos. Um conjunto disso que monta um sistema de crença. E aí tem a Inteligência, que ela é física. Por exemplo, se o seu corpo, se ele não treinar, ele tem uma inteligência baixa. Se o seu corpo treinar, tem uma inteligência alta. Que inteligência? A física. A inteligência que você tem de processamento de dados, vem da sua mãe. Alguns não gostam disso. Porque às vezes a mãe não teve bons resultados e você acha que você não é inteligente por causa disso. Não tem nada a ver. A inteligência tem a ver com percepções, tem a ver com decisões. A inteligência é um grande campo. Tem a física, a emocional e a espiritual. Pessoas que são inteligentes espiritualmente, elas discernem rápido as coisas do espírito. Pessoas inteligentes espiritualmente, elas batem o olho no ambiente e sabem que o ambiente está com a frequência espiritual errada. Quem não tem inteligência espiritual, por exemplo, ignora. Por exemplo, é tão bonito nessa geração, as pessoas falando, é, o diabo não existe. Você só mostra que você é um burro espiritualmente falando. Pablo, mas para que ser agressivo assim? Não, não é para ser agressivo, é para ver se a outra inteligência ouve. Presta atenção. Se eu estou falando que no mundo espiritual você é um burro espiritualmente falando, é para chamar a atenção das suas emoções. Se não achar nada lá, pelo menos na física, vai ficar com raiva pelo menos. É para encontrar alguém em casa, entende? Como assim não existe demônio? Tem uns que falam a cada doideira. Deixa eu te falar, o mundo espiritual é igualzinho você olhar para a tomada. Se você não tem convivência com ela e não expandiu sua energia nisso, você acha que nem existe e logo só mostra uma burrice. a coisa boa que o ser humano carrega é que ele pode deixar de ser burro todo dia, até não ser burro mais, não carregar a carga de ninguém. E fazer o quê? Fazer aquilo que ele foi chamado. Então sim, tem inteligência espiritual. Uma forma boa de você testar é ver alguém possesse expulsar esse demônio. Pablo, mas tudo é demônio? Não, você tem que entender que se você for inteligente na alma, você vai perceber que muita coisa precisa de tratamento, não é demônio. Ah Pablo, e aí é demônio ou é emocional? Não, a pessoa só é fraca mesmo, ela tem uma vida comprometida em falar que vai fazer e nunca faz. Tem uma frase para testar sua força, tanto física, emocional ou espiritual, é que um covarde nunca começa. Imagina alguém desinteligente fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Ele nunca começa. O covarde nunca começa. Porque não tem nenhuma esfera para defender ele. Tem gente que vai na força do braço e dá conta. Porque pelo menos tem inteligência física. Dá conta de tomar uma decisão e sustentar ela. Emocionalmente. Vai mesmo tomando pancada, mesmo com vontade de desistir, ele fala, não, eu vou ficar até o final. Então o covarde, ele não começa. O fraco não termina. Ele pode até começar. Só que os fortes, os inteligentes, principalmente nas três esferas, eles terminam as coisas. Eles não desistem. Eu tenho um sério problema pessoal de tudo que eu me proponho a fazer, eu não gosto de fazer. E aí? Aí você vê a teoria do bem-estar. Não, só faça o que te dá a vontade. O que é isso se eu fosse fazer isso? Ontem eu tive, ontem eu abri a boca, era seis horas da manhã. Parei de falar, era onze e quarenta e oito da manhã. Ontem era o dia que eu pagaria dez milhões de reais para não ter que abrir a boca. Ontem não, segunda, né? Ontem foi segunda? Só estou desfrutando tanto que eu nem sei que dia é qual. Sabe o que acontece? Eu não tinha voz. Eu fui subir no palco aqui para o Miriam Club, eu olhei e falei assim, aonde que está a minha voz? E foi me dando uma agonia, uma agonia. E eu falei, cara, sempre vai ser desse jeito, desenrola, vai. Meu pulmão estava um pouco cheio. E eu consegui soltar aquilo, aquela agonia foi acabando e aí eu falei, agora eu vou continuar. E em todas as atividades eu pensei, passa para outra pessoa. Não, vamos, continua, fica firme. Porque eu não sei como é que faz para desistir. Uma inteligência emocional forte, você vai notar um sintoma de uma inteligência emocional forte. Ela não sabe como desistir. Não sabe. Isso é um atributo de uma alma forte. E aí quando você começa a estudar essas inteligências, você vai ficar tão perito que um monte de coisa você nem quer pôr a mão. Eu não quero pôr a mão em tudo. Hoje, eu estava negociando, comprar duas empresas de moda, negociando com os donos. E provavelmente eu vá fechar essa compra dessas duas empresas. E ali eu estava percebendo. Eu sei fazer, mas eu não quero fazer. Então eu tenho que colocar uma pessoa. Esse é o maior problema hoje. Alguém com a inteligência operacional para tocar o negócio. Dinheiro a gente tem, prédio a gente tem, processo, tudo. A gente tem tudo. Só não tem a pessoa. Qual o maior problema que o Pablo Marçal tem? E dos grandes empreendedores do país. O maior problema é achar gente inteligente naquela área. Gente que aguenta pancada. Gente que tem direção. Esse é o maior problema de todos. Então o que você tem que saber sobre essa tal de inteligência emocional? A inteligência física tem a ver com o jeito que você aprendeu português. O jeito que você aprendeu matemática, lógica. Se você aprendeu isso direitinho. A sua capacidade de julgamento, ela é alta. De tomada de decisão. Pablo, o desapego está na inteligência física ou emocional? Vocês sabem responder rápido? Desapego é físico ou emocional? Os três. Só que aonde ele demonstra dar mais resultado? No emocional. Alguns cristãos são bastante ignorantes. Eles querem falar que tudo é espiritual. Eles não estão errados não. Realmente tudo é espiritual. Não tem nada no físico que não tem reflexo espiritual. E não há nada no espiritual que seja só espiritual. Só que eles querem culpar todo o problema numa esfera. Então quando uma pessoa quer falar assim. Tudo é demônio. É porque ela é ignorante em outra esfera. O que eu comecei a perceber? Eu lembro. Tem uns 25 anos que eu estou envolvido com o QGR. Com reunião dessas de receber pessoas na minha casa. E orar por elas. Compartilhar a palavra e tudo. Um dia, quando eu comecei a florescer em inteligência emocional. O irmão que vivia pedindo oração, oração, oração. Eu falei. Não vou orar mais. Já chega. Aí alguém falou. Está ficando arrogante. Não é irmão? Só foi prosperar que começou a ficar arrogante. Não. É porque ele não faz nada que tem que ser feito. Pessoal que comprou como reinar na inteligência emocional. Você tem que entrar lá no Zoom. Que essa transmissão daqui a pouco vai sair do ar. Pabllo, eu não quero perder. Você não quer perder. Então você vai ter que entrar lá. Não sei se tem QR Code. Coloca aí, Marcos. QR Code para quem chegou de gaiata e quer entrar. Porque na hora que der 10 horas em ponto. Está encerrada a transmissão. Eu vou continuar aqui no auditório. E na transmissão pelo Zoom com as pessoas. Está o Instagram. E o YouTube vai sair. O que acontece? Eu falei para esse irmão. Você fica pintando e bordando aqui. Para a gente orar para você prosperar financeiramente. Como se Deus fosse culpado. Lá na Bíblia tem mais de 2.300 menções sobre dinheiro. Se você ler só a Bíblia. Você está muito bem treinado sobre dinheiro. Só que você não lê. Só que você vem toda semana. E você fica trazendo autocomiseração. Derrota. E fica pedindo para a gente gastar nossa força espiritual. Para orar para um cara que não pega nem na Bíblia. Segundo. Não quer estudar. Que livro você estudou? Eu comecei a apelar. Foi aí que eu comecei a ter alguma mudança de visão. Por quê? Porque eu pensava que a oração resolvia tudo. E alguma pessoa agora que só tem uma parte da inteligência espiritual. Não entende de alma e nem de físico. Ele vai começar a me xingar agora. Porque ele vai falar. Está vendo? Esse Pablo é desse século. O Pablo é mundano. O maior problema que você não entendeu até agora. É que você é um ser triuno. Se você não governar nessas três esferas. Você vai ser um imbecil. Ponto. Pode ser o mais top do mundo espiritual. Vai viver doente. Rancoroso. Vai viver sofrendo. Faz um favor para mim. Alguém da minha equipe. Vai lá na sala. Vai pegar uma pastilha para mim. De garganta. Você vai viver a sua vida inteira sofrendo. Por quê? Porque a maior parte da sua vida. Eu vou te falar. Onde que está o amortecedor desse físico e desse espiritual. Por exemplo. Você no seu físico tem problema com escassez. Na sua alma também tem escassez. E no seu espírito também. Acabou o jogo para você. Prospera de jeito nenhum. Pablo. O que eu tenho que fazer? Vou te falar a chance mais rápido de resolver tudo. É emocional. Eu não cheguei aqui com a inteligência física que eu tenho. Que ela nem é surpreendente. Eu já medi. Já forcei a barra para o meu QI subir. O meu QI é um QI razoável. Vi de escola pública. Eu sei que eu não sou impressionante. Eu sei que eu não sou impressionante. Eu já fiz de tudo. Obrigado. Eu já fiz de tudo. Obrigado, Marcos. Eu já fiz de tudo para ficar impressionante. Mas eu não consigo, não. O que significa isso? Se você descobrir a onde está a grande potência. Você vai pegar a sua inteligência física. 40% da formação da inteligência física. Está dentro das suas atividades intencionais. Anota esse número aqui. Vamos resolver primeiro a física. Vou te falar da espiritual. E nós vamos voltar para a poderosa aqui. Que eu vejo pouca gente dominando. A inteligência física. 50% É genético. 40% Atividade intencional. 10% São suas circunstâncias. O que é isso? A inteligência de uma pessoa não é 50 mais 40 mais 10 igual a 100, não. Isso aqui chama volumetria. Se você quer ter uma inteligência exponencial. Você vem com a genética. Genética a gente altera? Não. Mas tem um fator na genética. Que aí você vai estudar a epigenética. Que você vai perceber que a maioria das coisas que você pegou dos seus pais. Ou as coisas negativas. Não foi pela genética. Foi pela convivência. Que são suas atividades intencionais. Como assim? Seu pai tinha diabetes. Aí você falou. Ah, eu também tenho porque é genética. Não. Vocês tinham a mesma geladeira. As mesmas manias. As mesmas comidas. Vocês faziam as mesmas coisas. E aquele ali, a maioria das pessoas ignora o que é aqueles 40% ali. Fala assim, ó. Aonde eu consigo mudar. É na atividade intencional. Então vamos lá. Você já vem na sua genética. Está lá implantada a inteligência. Eu te garanto que você não usa nem 1% dela. Por quê? Quase todos os cérebros aqui foram e estudaram as mesmas coisas na mesma grade curricular na escola. Alguém aqui que estudou na escola. Alguém aqui aprendeu a interpretar dados na escola. Levanta a mão. Quem conseguiu fazer isso na escola. Zero. Na escola. Interpretar dados. Que escola é essa? Qual que é a escola? Em qual série que você aprendeu a interpretar dados? Que escola que é? Fala o nome. Adélia particular. Qual que era o objetivo que alguém estava ensinando isso lá? Mas não cai isso na prova do Enem? Não, não, não. Não é disso que eu estou falando, não. Eu tenho um cara ali bom do Enem. Ele sabe tudo. É o Marcos Paulo. Lá não tem isso, não. Eu que estou falando em interpretar dados é no nível de informática. Dados, análise financeira, dados. Sabe o que acontece? Se você tiver inserido isso no seu cérebro, ativado essa área, você toma decisões. Você começa a ficar mais analítico. Você não aceita a gente prolixa. Por quê? Porque você começa a ver o mundo de outra forma. O que eu acabei de falar foi o seguinte. Nenhum aqui conseguiu estudar isso na escola. O que que isso trouxe para nós? Nós temos desinteligência em análise de dados. O que que acontece comigo? Quando uma pessoa começa a falar um número perto de mim, eu já sei se é mentira ou não em dois segundos. Por quê? Porque eu sou analítico. Então a pessoa começa a falar um negócio, às vezes é absurdo demais. O cara começa a falar qualquer coisa da terra. Aí eu falo, o tamanho da terra é esse, esse aqui, esse aqui, está errado essa informação. É assim, com 99% de precisão. Eu falo, sua informação está errada. Mas você nem terminou de ouvir. Vai lá, termina de falar. Termina de falar, está errado. O que que é isso? Isso abre mais um campo de inteligência, como se fosse uma ilha nova no seu cérebro que foi ativado. Aquele 50% ali, que você acha que é a inteligência que veio da sua mãe, você não usa nem 1%. Você nem testou essa capacidade. Nós temos dificuldade com as pessoas no Brasil. Dá para ver nos comentários do Instagram, do Facebook, do YouTube, de tudo. As pessoas, elas não interpretam. Elas querem reagir ao significado que aquilo tem para elas. Porque quando você interpreta a situação, tudo muda. Quando você vê uma notícia, a notícia, 20% da notícia, tem base com realidade. 80% da notícia, na sua cabeça, é culpa só sua. Você que interpretou e levou para o seu mundo. Só que aqui está o segredo. Você não sabe nem usar a genética. E os 40% de atividade intencional, você faz uma coisa só a vida inteira. E não aumenta essa potência. Não muda de lugar. Não vai em lugares com cultura diferente. Não se conecta com pessoas diferentes. Você vive falando assim, ah, meu santo não bate com o da pessoa. Não é que seu santo não bate com o da pessoa. Porque tem um negócio dentro do seu cérebro que não gosta de relacionar com pessoas. Ou que parecem demais com você, ou que te confrontam. Quando você vê uma pessoa que parece exatamente você, tem alguma coisa de errado. Pablo, quem é que eu gosto? Quando tem pontos em comum. Nas áreas que você gosta de praticar. Mas quando a pessoa parece com você nas qualidades e no defeito, o seu cérebro dá uma repudiada. Agora, quando essa pessoa te confronta, o confronto dela faz você não gostar dela e falar assim, meu santo não bateu com o dela. Sabe o que é isso? Desinteligência emocional. Fala com a boca assim, eu consigo aprender com qualquer pessoa. Vamos testar seu super cérebro agora. Eu falo o nome do Edir Macedo, por exemplo. Primeira coisa que vem na cabeça da maioria não é revolta? Sim ou não? Falta de inteligência. Ah, agora você vai defender o Edir? Aí o mais burro ainda começa com isso. Não amigo, estou te falando. Tem alguma coisa dele que dá para você aprender. Como assim? Você pode aprender política com o cara, você pode aprender... Segura a sua filha, por gentileza. O que você tem que fazer? Se você não conseguir controlar a energia dela, troca uma ideia com ela lá no fundo, que ela está chamando a atenção. Por favor. Eu gosto muito de criança, mas eu gosto de criança também obediente. Isso é um sinal de inteligência emocional dos pais, tá? Uma coisa é seu filho falar uma coisa, duas coisas, três coisas. Uma coisa ele está desgovernado. Aí você tem que usar da inteligência para governar. E se seu filho continuar fazendo, você tem que partir para o ridículo pior do que ele está fazendo para ele ver que você é mais doido que ele. Senão ele não vai parar. Não, e é isso. Certa vez meu filho falou assim, eu quero isso aqui. Eu falei, amigo, eu não vou comprar. Acabou o seu dinheiro? Não, nunca vai acabar o dinheiro. Eu não quero comprar. Aí ele foi deitar no chão, ele gostava de girar no chão. Eu falei, vou te mostrar quem é que faz break no chão aqui. Deitei no chão e girei. Ele ficou morrendo de vergonha de mim e vazou. Que não. Sabe como é que você para um doido? Você é mais doido que ele. Como é que para uma criança obstinada? Você vai mostrar para ele. Eu vou te mostrar quem é mais doido que eu sei. Você vai ficar feio na hora, no cenário. Mas seu filho vai falar, eu vou mexer com a outra pessoa. Com esse aí não dá. Isso mostra o nível de inteligência emocional. Por exemplo, depois que a mãe ouviu isso, nem sei quem é. Mas eu estou usando o caso aqui, ela deu uma controlada na criança. Nem sei o que ela fez. Eu sei que às vezes agora ela pode ficar arrasada toda a aula. Não precisa. Ela tem que canalizar a energia para outro lugar. Senão ela vai ficar com ódio da criança de dois anos. Ou seja, precisa crescer na inteligência emocional. Então ela tem que liberar essa energia e falar, nossa ganhei uma aula ao vivo. Isso foi muito bom. Mas a vontade que o pai e a mãe tem é de matar a criança. Por quê? Porque o cérebro fala, você está ferrando comigo. E aí você olha para quem está ferrando, é uma criança de dois, três anos. Ela só precisava de entender e você mirar para algum lugar. Falta de inteligência emocional faz a gente espancar a criança. Falta de inteligência emocional faz a gente matar os outros. Falta de inteligência emocional faz a gente derrubar os outros no trânsito. Quebrar o retrovisor dos outros. Porque não tem inteligência. Entra em cada uma que não faz sentido. Então hoje é um grande dia para você libertar isso. Vou te explicar aqui exatamente a base. Você não usa nem 1% da inteligência. O que você culpa dos seus pais é mais convivência, geladeira, mesa e a forma que ele te tratava, nas bobeiras que você dava e não resolveu. E os 10%? 10% é circunstância. Se uma pessoa, ela tiver um negocinho chamado antifragilidade. E essa antifragilidade, cada circunstância ruim, ela ficar mais forte, ninguém vai te segurar. Eu vou te falar o que acontece quando o diabo olha para uma pessoa que é antifrágil. Ele deixa essa pessoa de lado. O diabo é inteligente para caramba, vocês duvidam não, né? Muito inteligente. O que ele faz? Ele olha para você que é frágil, ele te massacra. Porque toda vez que bate num frágil, fica mais fraco. Quando ele vê um resistente, ele fica levando a pessoa para o limite dela, para ela desgastar e falar, não, vamos baixar a pressão. O resistente é o preferido. O frágil é só bater uma vez que desmonta. O resistente é só achar o limite, bater com força no limite, ele dá uma ré e fala, não vou chegar nesse ponto. Não vou chegar nesse ponto. O que eu quero que você faça? Que você faça o seguinte. Aprenda a antifragilidade. Depois das 10 eu vou explicar esse negócio aqui num outro patamar. Pau, por que você está falando depois das 10? Às 10 eu vou fechar a live do Instagram e do YouTube. Só quem comprou a parada de reinar na inteligência emocional, que vai assistir lá dentro da X-Grow. Então se vira aí rapidão. Você que não comprou, pode comprar. Eu sei que já comprou, não tem acesso, tem que se virar aí. O QR Code está na tela aí. O que vai acontecer? Você tem que aproveitar todas as circunstâncias. Se na volumetria a inteligência, o 100% da inteligência é composta por 50% de genética, 40% de atividade intencional e 10% de circunstâncias, você não usa 1% do seu cérebro direito. As atividades intencionais, você fica fazendo a mesma coisa repetida, logo ela não te traz o processo de crescimento. Você gasta mais um, você tem mais 10 pontos. E na circunstância você usa um. Aí vai somar a sua volumetria de inteligência, que é onde você poderia estar, na verdade você está com 12%. Era para bater 100% disso aqui para você crescer, só que você usa 12%. Porque a inteligência você nem acessa. As atividades intencionais você fica repetindo a mesma coisa, o mesmo cargo, as mesmas amizades, as mesmas situações, os mesmos níveis de dificuldade. Por exemplo, no fundo, no fundo, você morre de medo de problema, sim ou não? Fala a verdade. Se a gente tirar seus problemas, sua vida acabou. Se tirar os problemas da empresa onde você trabalha, você perde seu emprego. Você sabia que se a gente não tiver mais nenhum ladrão nesse país, se a gente tivesse cidadãos como o Pablo Marçal, que nunca processou ninguém, a gente teria que demitir 15 mil juízes, um milhão de advogados, um milhão de, não lembro os policiais, lembra quantos policiais tem no Brasil, mais ou menos? 500 mil? 500 mil policiais, dados, revelados por policiais. Às vezes se eu errar, eu vou falar, não, é só da polícia militar. Sabe o que acontece? Se todo mundo fosse igual eu, de não arrumar treta com ninguém, Pablo, você é o cara que mais tem treta, eu vejo seus vídeos, 0%, não tem pessoalidade em nada, não arrumo treta com alguém. Se você me viu arrumar treta, por exemplo, com o Silas Malafaia, eu pedi perdão, gravei vídeo, inclusive liguei para ele. Se eu crio pessoalidade numa treta, eu pego a minha inteligência emocional, vou lá, recanalizo aquilo, resolvo e saio daquilo. É muito inteligente, não tem problema nenhum você arrumar treta, só não fica com elas, não pode custar a sua cabeça. Então está aqui o grande lance. Você imagina o impacto no mundo, se a gente, todo mundo desse país, 200 milhões de pessoas, tivesse inteligência emocional. Ia ter 70 mil homicídios? 60 mil que seja? Ia ter? Tá, eu aqui, eu te amo. Ah, me traiu? Vou te mostrar quem é o Lúcio. Vai e mata a pessoa. Você quer ter inteligência emocional? Você quer aprender o seguinte. A pessoa está fazendo isso com você? Não, ela não está fazendo isso com você. Ela está fazendo isso com ela. Ela não sabe o que fazer com a vida dela. Então ela está buscando uma janela. Você sabe o que os traíras são? Vou te contar o sentido psicossomático disso. Ela nem sabe o que está sentindo. Uma pessoa que busca na traição, ela não tem coragem de chegar em você e terminar o relacionamento. Ela quer entrar num buraco para ser pego. Presta atenção, como é que o jogo é complexo. A pessoa quer entrar num buraco para ser pego. Mas por que a pessoa quer de outra pessoa? Quer transar com outra pessoa? Quer roubar energia. Tônus vital da outra. Pablo, mas por que eu não sinto isso? Porque você não dá conta de interpretar nem sua alma. Você nem sabe o que você está fazendo. Só que isso não é porque você acordou de manhã que você quis. É porque você encheu sua cabeça com mais de 500 horas de pornografia. Você está chateadinho porque é burro emocionalmente com o seu conjo. Aí vai somando as pornografias, sua amiga véia frustrada, seu trabalho que é uma merda. E aí você encontra a mesma pessoa com o mesmo perfil que o seu lá na empresa onde você trabalha. Soma tudo, dá bingo. Nem tem cartela, mas está bingando. Sabe o que é isso? Você não governa. Aí quando alguém fala, ah, a gente veio do macaco. Quando eu vejo a vida desse jeito, eu falo, não, tem que aprovar, tem que criar uma lei. E a própria pessoa escolhe. Tinha que vir na identidade disso. Então agora o governo Lula está de parabéns, né? Está trazendo ditador para cá. Estou amando ver essa burrice dele. Porque até o povo de esquerda está chegando a chinelo na bunda dele. O presidente do Uruguai falou, não estou entendendo o que o Lula está fazendo, né? Louco. O presidente que é comunista do Chile falou, nós não concordamos com o Lula. Está ficando louco? Nossa, eu preciso do tanque que o Lula está doente. Nós vamos ter que voltar para as ruas, tá? Não queria tocar nisso, não. Olha, papo, você não tem inteligência emocional? Não, não tem. Vou te explicar o que é inteligência emocional. Não é ser bonzinho. É confrontar quando é necessário. O que é perda de inteligência emocional? Acontece um desvairado e sai fazendo tudo aleatório. Um pai que tem inteligência emocional briga com o filho. Ele vai lá, descobre o que tem que fazer e usa toda a energia naquilo, por exemplo. Lá em casa você me vê parecendo um louco. É assim, ó. Eu estou de boa. Alguém está obstinando e não está obedecendo o comando. Eu falo, Carol, segura aí que você vai ver o negócio ficar feio agora. E vou lá de forma abrupta. Eu falo, como é que é? Obstinação? É isso que eu estou vendo? Não. Aí você já sabe. O negócio é que você quer ser agressivo de forma descontrolada. Isso não vai mudar nada. Vai gastar a sua energia. Uma hora você vai quebrar o pescoço de alguém. E seu filho não vai mudar. Se você tem inteligência emocional, alguns erros do seu filho você vai deixar passar. E alguns você não deixa de jeito nenhum. Pablo, mas eu não deixo passar nada. Pois é, seus filhos, não confio em você. Porque pensa que você é um cão. Você é um bedel de faculdade. Pensa que você é aquele porteiro enjoado que não deixa passar nada. Então a inteligência emocional é o seguinte. Ela é uma inteligência amortecedora. Você vai escrever aí. Amortecedor. Por que ela é amortecedora? Porque o corpo odeia o espírito. Vocês sabem disso ou não? Sabe ou não? Seu corpo odeia o espírito. Seu espírito conta um histórico que o corpo não acredita. Ele não vai acreditar enquanto ele não entrar no status. Qual status? A Bíblia fala que o nosso corpo vai ser glorificado. E essa glorificação do corpo vai tirar esse status de rebelião do corpo. Da carne, na verdade. Vai voltar a ser corpo como em Gênesis. Lá no Éden. O que significa isso? Seu corpo, ele odeia qualquer coisa que fala de um plano que ele não entende e não visitou. Em nove minutos eu vou encerrar a live, tá? Se vocês quiserem entrar no Guia Prático para Reinar com a Inteligência Emocional, você entra aí no papamarcal.com.br, é isso? Barra emocional. Entra e compra. Você já vai comprar. Tem uma equipe de suporte agora. Está todo mundo parado lá. Você já compra. Já recebe no WhatsApp o seu acesso. Você fez do jeito que eu pedi? Porque tem gente que não conhece. Cadê? Seguinte. Custa R$ 497,00 esses sete dias. Vai ser tipo um seminário, assim, mais ou menos isso. E aí o que vai acontecer? É uma masterclass, é mais bonito, né? Fica feio seminário. Clica lá só para mostrar o negócio. Se você quiser comprar só o de ouro, você paga R$ 97,00. Não quero, eu quero comprar o sete. Você vai pagar com R$ 497,00. É mais barato. Então, ó. Quero comprar. Quero ter Inteligência Emocional. Clica aí. Vai para a X-Grow, que é uma plataforma nossa. Você vai entrar e vai receber no seu WhatsApp o acesso agora. Se você comprar no boleto, você vai ter que esperar. Tá? Comprou no celular, no cartão de crédito. Você vai comprar. Você pode comprar só a aula, porque vai que não vale a pena. Você perde só a primeira aula, né? Seu dinheiro suado aí. Agora, se você quiser comprar todas, eu estou dedicado. A Carol descobriu agora, 30 minutos atrás que eu fiz isso. Ela não estava acompanhando. Ficou com muita raiva e teve que usar a Inteligência Emocional. Então, você pode comprar todas as aulas. Ou só quarta, ou só quinta. E no presencial. Quem estiver aqui vai assistir. E eu vou em ponto. Às 10 horas a gente encerra, tá? A minha recomendação, se você quiser saber e fizer conta e tiver inteligência para isso, é melhor você comprar o 7, né? E aí pega, usa essa aula, leva para dentro da empresa, põe seus funcionários para ter inteligência emocional, para aguentar o tranco. Chama a sua mulher que você está querendo. O ROI dessas aulas de inteligência emocional, na primeira que você assistir, você vai se pagar. ROI é retorno sobre investimento. Seguinte, pega essa aula, chama seus vizinhos que você odeia, põe eles para assistir. Pega seu ex-marido que parece o Lúcifer, fala assim, só uma aula dessa aqui, só para não parar com isso. As brigas de idiota que você tem, só de assistir uma aula você já está no lucro, tá bom? Então, em 5 minutos aí vai cair. Mas pelo menos eu termino esse raciocínio e parto para a aula, para o guia, onde a gente vai tratar aí, aumentar a produtividade. Eu vou te mostrar que quem tem inteligência emocional é mais produtivo. Ele sabe falar não. Por exemplo, um cara veio lá de Goiás essa semana, ontem, o cara, ele me conhece à distância, que conhece outro amigo, bateu aqui na porta e falou, vim aqui fazer uma reunião. Falei, o que é que eu tenho com isso? Tem gente que fica refém, mas coitado o cara, o cara andou mil quilômetros, gastou passagem aérea. O que é isso? Você podia atender ele, podia mesmo. Primeiro, ele podia marcar. Primeiro, ele podia usar do network. Primeiro, tem tanta coisa primeiro que ele tinha que fazer, só que eu coloquei em primeiro lugar a cuidar da minha vida. Aí ele falou, não, mas eu vim, é ótimo. Você aprendeu um caminho, você já sabe onde fica o prédio da empresa. Na próxima vez você voltar, você já volta com acesso. Pablo, não faz isso. Não, você tinha que ver um outro que andou, pegou um Uno branco, andou 700 quilômetros e veio de manhã cedinho e o encontrou. Esse cara fez eu comprar um prédio, sair do prédio de aluguel e comprar por causa do trem que ele fez. Eu ficava num prédio de condomínio, ele chegou junto comigo e falou, vim passar o dia com você para aprender. Aí eu falei, então, não entendi o que que é. Não, eu rodei 700 quilômetros e vou passar o dia aqui. Aí eu falei, ó, então hoje eu nem vou trabalhar, vou embora. Fui descer ele, não. Eu vim com expectativa 700 quilômetros. Eu falei, você que não fez as quantas, é 1.400. Vai ter que voltar. Aí o Marcos Paulo, que é meio jumento, já chega dando coisa, falou, amigo, crie gado, não expectativa, gado, dá lucro, expectativa não. Só que você não, você fica tão refém por causa do grande feito do meu amigo de Uno branco que andou 700 quilômetros. Ele não andou 700 quilômetros, ele vai ter que andar 2.000, 5.000 quilômetros até ele aprender. Até ele aprender, entendeu? Qual que é o problema de vocês? Vocês não falam não para as pessoas. Quem que já emprestou dinheiro e não pegou de volta? Levanta a mão, levanta. Falta de inteligência emocional. Vai pagar a aula agora. Pede dinheiro aí para mim. Pera aí que eu já vou te mostrar como é que fica produtivo. Te empresta a quanto? Como é que você chama? Hã? Nênis, o que é um milhão? É, o que é isso? Hã? Dez vezes mil, ele acabou de falar. Para que você quer um milhão? Por que você quer um milhão? Chuta, põe a hipótese aí. Investir aonde? Fala no microfone aí. O ramo imobiliário. Por que você não começa a investir em um real? Para ver se você faz alguma coisa com isso. Qual que é o problema aqui? Fala todo mundo com a boca assim. Quem tem inteligência emocional. Quem tem inteligência emocional. Faz pergunta. Faz pergunta. E não entra. E não entra. No calor da emoção. No calor da emoção. Da pessoa. É problema dela isso. Ei, vem cá. Você está me pedindo dinheiro. Por que você não pega no banco? Já estourei meu nome. Pega com seu pai. Já estourei também. Olha, não estou te entendendo. Você ainda vai continuar a conversa? A ligação que eu mais amei receber até hoje. Foi um grande amigo. Que vive exibindo para a vida de todo mundo. Não fez plano de saúde. Não fez plano de saúde. E veio me ligar para eu pagar o parto. Da filha dele. Ei, pegou eu na hora de dormir. Pensou. O Pablo é o primeiro otário disponível. Ligou e falou. Estou passando uma barra. Falei. Está correndo isso de vida, criança? Não, é porque minha esposa não quer parir no susto. Eu falei. Não, vou te ajudar. Fecha o olho aí. Pai, em nome de Jesus. Abençoa o sistema único de saúde. Abençoa fulano, ciclano, médico. A infecção hospitalar não vai chegar nessa tenda. Aleluia. Tchau. Manda foto na hora que nascer. Aí ele veio debater. Eu tive que falar. Tipo. A mulher que está parindo. O filho é seu? Porque se fosse meu, eu ia resolver. Agora, fulano. Eu vejo você para cima e para baixo, andando de avião, fazendo besteira. Não tenho um plano de saúde. A culpa é sua. Sua família merece nascer no SUS. Todo mundo. Quando der seis horas da manhã, eu acho que ela vai nascer por aí. Você manda a foto. Ele mandou a foto. Nasceu no SUS. É onde merece. Fala com a boca assim. Cada um tem a vida que merece. Não, eu não acho justo. Ontem a minha esposa terminou a cirurgia. Ela me ligou, veio me buscar. Eu fui de pijama. Não sei se vocês viram. Fui lá de helicóptero buscar ela. E eu fiquei pensando. O jeito que eu era pobre antigamente para fazer isso. Ela foi operada no Albert Einstein e eu chegando de helicóptero. E de vez em quando vem na minha cabeça. Oh, você ficou rico? De vez em quando acontece. Às vezes eu nem lembro disso. Mas eu chegando lá com o meu helicóptero. Chegando no Albert Einstein para buscar ela. Lá em São Paulo não pode voar. Não pode pousar em lugar nenhum. Depois das dez. Depois das onze, eu acho. É a lei do silêncio. Mas para ir no hospital pode. Nossa, eu achei massa demais. Aí eu cheguei em casa. Era meia noite e pouco com essa mulher. E eu fiquei pensando. Fui buscar minha esposa no Einstein. Sei lá. Eu acho que foi mais de cem mil reais a cirurgia. E eu pensei. É ruim demais. É pobre. Papo, você está falando mal dos pobres? Se os políticos parassem de roubar, todo mundo podia ser operado no Albert Einstein. Você está falando sério? Sim. O dinheiro que aplica a educação podia comprar aos mesmo nível. Mesmo jeito que é o Albert Einstein. Não tem segredo nenhum aí. É porque vocês gostam de ladrão demais. Vocês não têm inteligência emocional para apresentar um cara igual o Bolsonaro. O negócio que qualquer fala dele, você nem sabe o que o cara está falando. Você já julga o cara que vai igual a sua prima falou. Que ele não gosta de mulher, que ele não gosta de índio. Parece que ele não gosta de ninguém. Quem conhece ele pessoalmente sabe que não tem nada demais essas conversas aí. Faz para chamar atenção. Faz para bater no Lula. E aí a nação que não tem inteligência emocional vai ter que engolir um. Então vamos terminar isso aqui. Dá mais cinco minutos aí que eu finalizo isso aqui e já fecha as duas transmissões para mim, por favor. Ó, 50% da inteligência, ela é genética. Pablo, conta para mim se eu tenho uma desvantagem em relação a outras pessoas. Vamos saber o seguinte? Tem três níveis de inteligência física. A pessoa que sofreu na formação e ela ficou com baixo índice de inteligência. A pessoa que está normal e a pessoa que é gênio. O que são essas três coisas? Deixa eu te mostrar aqui para ver onde você está. Porque às vezes você está num quadro, você vai ter que gastar um pouquinho de energia a mais. Como é que faz para a pessoa ter uma inteligência abaixo da média, tá? Nutrição. Se a pessoa na formação cerebral, principalmente até os sete anos de idade, tiver faltando alimentos básicos na formação cerebral, vai danificar o hardware. Ok? Se essa pessoa, ela tiver abuso físico, tomar pancada, ela também vai ter danificação no cérebro. Se essa pessoa tiver muitos bloqueios e muitas crenças, essa máquina, ela fica também danificada e quanto mais tempo danificado, mais problema essa máquina vai ter. Então, crenças erradas. E aqui está o detalhe. Uma inteligência baixa fisicamente, de tomar decisão e tudo, tem a ver com essas três coisas. Qual que é a mais grave de todas, tá? Eu não sei o tamanho do abuso, mas esse você tomou porrada nessa cabeça sua e isso pode ter afetado o seu cérebro. Eu acho que é bem baixo o índice para as pessoas que estão me olhando aqui agora. Nutrição. Vocês vieram numa palestra e pagaram 250 reais para estar na palestra. Eu acho difícil você fazer parte disso, a não ser que a sua história mudou muito. Eu não sei se você sabe, mas a galerinha das comunidades, como as crianças estão crescendo sem uma tabela nutricional mínima, o desenvolvimento mental deles, cerebral, é comprometido ao extremo. Vocês sabiam disso ou não? E o índice de criminalidade, delinquência e marginalidade aumenta, assim, de forma assustadora, porque o cérebro não tem prisma, não dá quando tomar saída e logo a pessoa é envolvida nisso. Você não entende, a miséria é um grande negócio numa nação de comunistas. Por isso que eles fazem de tudo para comprometer as pessoas. Se você pegar um cérebro lá, africano, lá de Angola, país que se libertou, que teve a independência em 1975, e o nosso que teve independência em 200 anos atrás, quando você compara os dois, você não acredita. A falta de nutrição, estou falando da média inteira de uma nação com a outra, você vai assustar com o delay deles, eles não entendem certas coisas, eles não dão conta de tomar certas decisões. Então, um verdadeiro genocida, ele não alimenta seu povo. A primeira coisa básica que tinha que ter para todo mundo, para criança, era nutrição básica. A agressão, eu acredito que pelo volume todo de gente, é mínimo e crença errada. A crença errada é você ficar colocando uma super máquina para trabalhar em outra voltagem, em outra amperagem, é como se pegasse o cérebro e subutilizasse ele. Esse é o nível 1 de inteligência. Então, você fica comprometido, você não dá conta de fazer, você acorda cedo, é honesto, nada acontece. Nível 2, inteligência comprometida. Nível 2, inteligência mediana. O que é isso? Foi para a escola, cumpriu tudo, deu conta de passar, mas tem problema com interpretação de texto, tem certos problemas de ser confuso. Essa inteligência dá para arrumar. Como é que essa inteligência aqui? Ela chama inteligência coletiva. Você vai no Brasil, o povo brasileiro é empreendedor? Fala rápido, sim ou não? É, mas não é empresário. Empreendedor e empresário estão a distância de um trilhão de quilômetros. Empreender é ir numa CEA GESP ou numa CEASA, comprar um saco de limão, pegar um carrinho de bebê ou um saco nas costas e sair vendendo esse limão. Pague R$100 no saco de limão, venda no varejo, você fez R$300. O que você acabou de fazer? Você montou uma empresa ou empreendeu? Empreendeu. Fala assim então, para não ter dúvida. Empreender não é empresário. Empresarizar. Está muito longe. Tocar uma empresa é tocar um organismo. Empreender é um dedo. Uma empresa é um corpo. Vocês se entenderam ou não? Por que eu estou tocando nesse assunto? Temos 20 milhões de empresas. Pode pegar na lista, as 20 milhões. Em três anos, 87% delas vão estar fechadas. Porque o brasileiro não é empresário. Não tem essa cultura. Então falta essa inteligência mediana, brasileiro mediana, essa inteligência coletiva de fazer o quê? Fazer um negócio acontecer. Aprender que os pilares de uma companhia é saber comprar, saber gerir recurso. Uma das coisas que não pode faltar é todo empresário. Se ele falar, sou empresário, ele tem que ser recrutador. Ele tem que ser treinador. Se ele não souber fazer isso, o negócio dele não vai para frente. Então, essa inteligência aqui, mediana, é uma inteligência coletiva. Vocês aprenderam só isso. Eu não sou contra a faculdade não, tá? Só que eu vejo a geração hoje onde tudo isso vai ser engolido e isso não é a única opção que a gente tem. Nós treinamos o nosso povo para ser um povo de um pensamento só. De uma coisa só. E a gente troca o nosso sobrenome pelo nome da nossa função. Na verdade, a gente não troca o nosso sobrenome, a gente troca o nosso primeiro nome. Nosso primeiro nome é DR, doutor. O outro é pastor, é PR. Você tem o seu primeiro nome com a sua profissão. Você nunca parou para pensar? É motivo de orgulho para muitos. O primeiro nome da pessoa não é o nome dela, é a profissão dela. Ou seja, eu nasci para ser uma coisa só. Essa geração não vai ver isso mais, não. E quem for muito inteligente vai perceber isso bem rápido e vai falar, ah, estou fora. Eu vou subir o nível disso. Antes, quando você vê uma pessoa que não conseguiu galgar um diploma, quando você conseguiu o seu, você passava raiva. Você escrevia DR ou DRA, você achava que você era alguma coisa. Você é só uma pessoa que meteu um invólucro naquilo que tinha que ser livre. Fala com a sua boca assim, eu não sou minha profissão. Não mesmo. Aí que está o detalhe. Se isso mexer com a sua inteligência, sua inteligência é mediana, porque você pensa coletivamente. Faz favor aí de cumprir o que eu pedi. É a última chamada. Então, se você quiser continuar, agora que vai começar a aula. É o quê? É o seguinte, seu acesso, você recebeu no seu e-mail, então eu vou pedir para fazer um disparo. Faz um disparo. Não, faz um disparo diferente. Só para quem não acessou. Tá, então faz aí. De todo mundo que não entrou, tem 480 que está fazendo o primeiro acesso. Alguém está escrevendo, está sem acesso. Entra aí. E se de alguma forma tiver um delay aí, você não conseguir resolver, daqui a pouco essa aula que eu vou gravar agora vai estar lá dentro. Tá bom? Então, um beijo no coração de todo mundo. Amanhã tem 459 com o meu amigo Ricardo Linhares. Pede só um pouquinho. O Ricardo é um tipo de cara que eu levanto para assistir ele falando no... Não é qualquer um que eu levanto, não. O Ricardo é um cara que eu levanto para assistir ele falando de provérbios. Que é um cara que me ensina, um cara que entende de Bíblia. E 4,59 da manhã vocês podem assistir. Ô, Pablo, por que você vai cobrar essa aula? Vou cobrar essa aula para vocês lembrarem da UOL. Eu fiz o compromisso. E aqui eu te entreguei já códigos poderosos daqui para frente. Fica então sem a transmissão. Encerrando. Tá lá, ó. Ó lá, ó. Você vai pesquisar lá o e-mail de acesso. Dados de acesso. Guia prático para reinar com inteligência emocional. Tá lá, ó. Seus dados estão aí, viu, Zé? Tá. Então tá ali, ó. Vai receber o e-mail da X-Grow. Você tem que achar aí. E também vai receber no WhatsApp que você cadastrou. No mais, estamos juntos até depois do fim. Vai cuidar da sua vida. MC Club. Amanhã às sete, estamos juntos. A aula hoje, para mim, foi a melhor de todas de potencialização de carreira. ficou todo mundo doido. E até mais. Deixa eu continuar aqui com a galera. Vamos lá. Pode cancelar aí a transmissão. Então, essa inteligência coletiva, o que que ela é? Essa inteligência coletiva que ela é até. Essa inteligência coletiva. Essa inteligência coletiva. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto